Já foi o tempo em que padaria era sinônimo de pão francês e cafezinho. Hoje, para garantir espaço no mercado tão competitivo como o da panificação, os empreendedores precisam inovar no cardápio e na gestão dos negócios. É neste espaço de 12 metros quadrados que o Wellington produz croissants, muffins, cookies e tortinhas. Além de colocar literalmente a mão na massa, ele também administra e faz a gestão do negócio, inaugurado há cinco meses. Por aqui, o foco é a produção artesanal. Usamos fermentação natural em tudo que conseguimos utilizar. Usamos produtos naturais, produtos locais também, na região, para conseguir se diferenciar com os demais. Utilizamos grãos especiais para fazer o café. O Wellington sabe que precisa se diferenciar em um mercado tão competitivo. Para se ter uma ideia, de janeiro a outubro deste ano, mais de 3 mil pequenos negócios nas áreas de panificação e confeitaria foram abertos aqui no Paraná. Eles disputam espaço com as 19 mil padarias instaladas no estado. A diversidade nas nossas padarias é grande. A gente produz pães de todos os tipos, recheados, sem recheio, e isso ajuda a fazer o setor a crescer e a desenvolver cada vez mais. E não é só no Paraná que o setor está a pleno vapor. De acordo com o levantamento do SEBRAE, entre janeiro e a primeira quinzena de junho deste ano, mais de 21 mil e 300 padarias foram abertas pelo país. Uma média de 130 novas panificadoras todos os dias. O Wilson é empresário do setor há mais de quatro décadas e mantém essa loja no mesmo endereço há 33 anos. Segundo ele, o segredo é a inovação. Trabalhar com produtos que você vê que o teu cliente pede, com as novidades, lançando produtos novos com uma frequência. Hoje nós estamos tendo pizza de fermentação natural dentro da padaria. São poucas as padarias que trabalham com esse produto, mas é um grande diferencial. Pães de fermentação natural, nós temos um mix muito bom de pães de fermentação natural. A nossa confeitaria é uma confeitaria também muito boa, com produtos portugueses, com produtos muito bons e bem situados. Então acho que esse conjunto da obra é que faz se manter a porta aberta há tanto tempo e fidelizando nossos clientes. No caso dessa padaria, o crescimento do faturamento e do número de clientes impulsionaram a mudança para um espaço cerca de três vezes maior. Eles foram de 42 para 128 metros quadrados. Uma forma de dar mais conforto a um público cada vez mais interessados em produtos artesanais feitos com insumos locais. A gente triplicou justamente porque nos últimos dois anos a gente também triplicou lá o nosso faturamento e o nosso público. Então a gente conseguiu atender um número muito maior de pessoas e já aos finais de semana a gente não tinha mais lugar, sabe? Então a gente tinha uma escadaria lá na frente. Aquela escadaria aos sábados e domingos ficava cheia de gente, o nosso balcão cheio de gente. E a gente sentia que faltava um alinhamento do conforto que a gente oferecia com o produto que a gente estava oferecendo, sabe? A Juliana e a Janaína já eram clientes no antigo endereço. Com a mudança, as amigas conseguem aproveitar melhor a experiência. Eu já frequentava bastante o outro local, né? Apesar de ser um espaço pequeno, a gente ficava ali bem mais rápido, né? Tomava um café e já saía. E agora aqui a gente consegue ficar mais tempo, né? Já vim aqui para trabalhar, então eu acho bem bacana. Eu gostei bastante da mudança para cá, o ambiente é bem agradável, a arquitetura ficou muito legal. Aqui tem mais esse espaço mais confortável de ficar com os amigos, conversando. Para o Matheus, o sucesso do negócio está relacionado à opção por ingredientes frescos, ao contato próximo com clientes e fornecedores, de preferência regionais. Além, é claro, de um forte planejamento estratégico e financeiro. A gente parte da crença que não é porque a gente faz algo artesanal e cheio de manualidade que a gente não pode aplicar técnicas que garantam produtividade e que garantam também faturamento. A gente entendeu que para fazer um trabalho artesanal dentro desse mercado tão competitivo, a gente teria que aplicar certas ferramentas que trouxessem essa competitividade para a gente também, né? Planejamento financeiro, planejamento estratégico, entender como a gente queria se posicionar como marca através dessas escolhas que a gente faz de fornecedores, de forma de atender os clientes e tudo mais. Hoje o Matheus vê a casa assim, cheia, mas nem sempre foi assim. Ele inaugurou o empreendimento em 2020, dias antes da pandemia ser deflagrada. De lá para cá foram muitos erros e acertos, mas agora ele sabe que está no caminho certo e com espaço para sonhar. A gente está em soft opening ainda, né? A gente não inaugurou oficialmente, mas a gente já está batendo um movimento que a gente estava planejando para o ano que vem, assim. Então, até o momento agora de tentar segurar a qualidade, né? Manter a qualidade que a gente já entregava antes para os clientes que a gente já tinha, para os clientes novos que estão conhecendo agora. Mas em breve a gente quer lançar muita coisa nova. Eu acho que com essas novidades aí a gente vai progredir bastante. Então, acho que estamos no caminho certo, sim. Tchau, tchau.